Nossas conversas, né, aos nossos encontros que nós estamos tendo aí durante esses dias, né, e nós vamos falar sobre algumas situações, né, ações de solidariedade. Então, nosso tema hoje é cooperação, ações solidárias. A solidariedade também é uma, né, das maneiras aí que a gente tem para ter uma boa convivência, né, com as pessoas, tá? Muitas vezes as pessoas realmente precisam aí da nossa ajuda. Então, vamos falar um pouquinho, né, sobre essa temática? Bom, e para iniciar, tá, eu vou contar para vocês um pouco da história desse livro, né, Sofia, Ser Solidário é 10, de Laede Souza. Esse livro vocês encontram aí facilmente, né, em formato PDF na internet, tá, é só jogar aí o nome do livro que vocês conseguem baixar, certo? Então, o que é que essa história fala, Pró? Bom, essa história fala de uma turminha, né, algumas crianças que estão aí no seu período de férias, tá, e eles estão ali tentando ver uma programação, o que é que a gente vai fazer aí durante as férias? E tá faltando um coleguinha ali na turma, né, e esse coleguinha tá atrasado aí para o encontro. E quando esse coleguinha vem, ele chega com uma menina, tá, chamada Sofia, tá? Então, Sofia passa a fazer parte ali daquele grupo e ele fala, né, que Sofia tem algumas ideias aí de atividades que eles podem fazer durante as férias. Então, Sofia incentiva ali a turma, né, a procurar algumas fantasias, né, e eles vão visitar alguns asilos, né, ou Pró, o que é que é asilo? O asilo é uma casa de repouso de idosos, tá, onde alguns idosos vivem de maneira ali coletiva, certo? E também, né, hospitais infantis, tá, pra levar um pouco de amor, pra levar um pouco de carinho, então eles se fantasiam, tá, e vão fazer ali malabarismo, teatro, vão fazer algumas coisas, levar cartinhas, né, pra levar um pouco realmente de amor ali, de carinho, tanto pra aqueles idosos como pra aquelas crianças, tá bom? E aí, segundo ano, é uma situação aí nessa história bem interessante, porque Sofia, né, lá no final da história, a gente descobre que Sofia, ela faz questão, né, de tá fazendo esse tipo de ação, porque quando ela nasceu, ela também precisou ficar internada e ela contou aí com a solidariedade de outras pessoas, tá, tanto que no final ela se esforça, tem uma criança que precisa de uma cadeira de rodas e ela e os amigos, né, se esforçam aí pra comprar essa cadeira de rodas pra essa criança, né, juntam aí o que eles têm de mesada, vão pedindo ajuda ao pai e à mãe pra ajudar realmente. e ela lembra, né, que hoje ela está bem, né, que ela precisou ficar internada, mas que ela está bem porque contou aí com a solidariedade de outras pessoas, por isso ela é solidária, tá? Então é um livro bem legal, certo? E aí quem tiver acesso pode procurar aí e ler esse livro aí que é uma história de solidariedade. Bom, e aí a pró trouxe aqui, né, o que é solidariedade? Quais são as ações solidárias dessa história? Então, o que é solidariedade, né, e o que, quais são as ações solidárias aí da história? Então, solidariedade, né, é a gente sempre estar ali pronto pra ajudar ao nosso próximo, né, dentro das possibilidades, o que a gente pode fazer pra ajudar essa pessoa que tá vivendo aí esse momento difícil. Então, no livro, por exemplo, a gente tem aí uma criança que não tem, né, ela não pode andar, ela tem uma deficiência aí motora, né, é física e ela não pode andar, mas ela também não tem a cadeira de rodas. Então, através da solidariedade, né, essa criança foi ajudada. Então, essa é uma das ações solidárias. Mas o fato também, né, da turminha de Sofia ter levado aí, né, um pouco de alegria também para os idosos, né, também é uma ação solidária, tá? A palavra solidariedade, quando a gente fala de solidariedade, a gente lembra de compaixão, camaradagem, reciprocidade, tá? Então, a solidariedade começa quando eu olho pra aquela pessoa e eu penso, poxa, se eu estivesse nessa situação aí, eu ia querer ajuda, né? Então, se eu posso ajudar, eu também vou ajudar essa pessoa. Então, é a partir daí que a gente começa, né, a criar essa questão da solidariedade, tá bom? Então, agora, segundo ano, vamos acompanhar aí um vídeo, né, que fala sobre solidariedade, sobre como trabalhar em equipe. Vamos lá? Então, vamos lá. 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 O que é isso? 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 E aí? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?